Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito e eu agradeço a todos vocês. Durante esse vídeo eu deixo passando cardzinhos, caso você não goste desse conteúdo é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui. Hoje é segunda-feira, dia de usados da semana. Como sempre eu trago para vocês aí tudo o que eu usei, perfume, body splash e hidratante. Mostro e falo um pouquinho de cada um deles. Mas antes, já quero desejar para vocês aí uma semana abençoada, que vocês realizem e conquistem aí todos os seus objetivos, todas as suas metas dessa semana. Deus abençoe a todos e bora lá então que eu vou começar mostrando para vocês tudo o que eu usei, iniciando pelos hidratantes, tá bom? Então bora lá. O primeiro que eu trago para vocês, como sempre ele aparece aqui, é o nosso todo dia manga rosa água de coco da Natura. Bom, já falei tantas vezes que fica bem repetitivo, mas se você ainda não assistiu nenhum vídeo de usados da semana e não viu esse hidratante por aqui, ele é um hidratante que eu amo, ele é fresco, ele é sorbet, você pode colocar na geladeira. Então em dias quentes ele te dá aquele alívio, né? Aquele alívio refrescante, não ensabona a pele, hidrata super bem e é muito versátil. Ele tem um cheirinho muito fresquinho, você consegue utilizar assim com muitos perfumes, não só com o body splash dele, como vários outros perfumes. Então eu gosto muito e ele está sempre por aqui, tá? É uma figurinha repetida por aqui, mas eu sempre que uso, obviamente, mostro para vocês, tá? Então o primeiro é o manga rosa água de coco. Outro que eu também uso e aparece aqui, vira e mexe, né? É o nosso Ecosmoça. É maravilhoso. O perfume, gente, Ecosmoça, eu já tinha há muito tempo. O hidratante eu adquiri e não tem tanto tempo assim, tá? Mas é maravilhoso. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Eu gosto demais da linha Ecos, tá? A linha hidratante da Ecos, para mim, é maravilhosa. Nenhum desses hidratantes deixam aquele cheiro muito invasivo na pele, pelo menos os que eu tenho, tá? Obviamente, eu não tenho todos, né, gente? Mas dos que eu tenho, o cheiro fica bem suave, você consegue utilizar com vários perfumes, hidrata muito bem. Para mim, hidrata melhor do que a linha Todo Dia. E, além disso, não ensaboa também, fica com aquela sensação de pele sequinha. Eu gosto muito. Esse aqui, que é o Ecosmoça, eu acho que dá muito para você usar com esses perfumes florais levemente adocicados, tá? Ele tem um fundinho levemente adocicado, bem gostoso, mas é bem levinho, tá, gente? É quase sem doce, tá? Mas eu gosto demais, então é um também que eu estou sempre usando aí quando tenho oportunidade. Outro também que eu usei essa semana foi esse aqui, gente, ó. O Ecos, Frescor Ecos Madeira em Flor. Gente, esse aqui, eu realmente me apaixonei. Ele chegou agora, né, é super recente. Então, usei algumas vezes durante essa semana. Eu fiz resenha do perfume, falei também um pouquinho sobre o hidratante. Mas, realmente, eu me apaixonei, tá? Ele, para mim, também é um perfume bem... Um hidratante, desculpe, bem versátil, tá? Para você usar aí com seus perfumes florais, com aquele leve toque amadeirado, um hidratante também que não deixa um cheiro tão intenso na pele. Então, você consegue utilizar com vários, vários perfumes. Eu gostei demais. Também não está boa. Hidrata super bem. Deixa a pele também com toque seco. Então, gente, olha, para mim está super aprovado. Mais um Ecos que eu adquiri e que eu gostei demais, tá? Então, está aqui também. Usei essa semana. Outro que eu utilizei foi esse daqui, gente. Ó, da Casa do Boticário. Cuide-se bem, biscoito ou bolacha. Esse daqui, ele... Diferente desses da Natura que eu falei, ele ensabona a minha pele. E é o único ponto ruim, assim, porque ele deixa a minha pele... Demora para absorver, tá? Fica aquela pele esbranquiçada e demora muito para absorver. Mas, ainda assim, eu acabo usando. Óbvio, você comprou, você vai usar. Não é que ele é ruim, que ele não hidrata, nada disso. É só que despende um pouco mais de tempo para você ficar ali passando, tá? Mas, do restante, tudo certo. Ele vai hidratar super bem. O cheiro é um cheiro levemente achocolatado. Então, quando eu uso perfumes e body splash que tem esse toque achocolatado, eu gosto de usar ele, tá? Mesmo tendo essa coisinha de ensabuar que não me agrada tanto. Mas, usei, então, essa semana aí o meu biscoito ou bolacha. E aí, gente, ó. De hidratantes foram só esses. Vou mostrar para vocês o que eu usei de body splash. O primeiro, esse aqui da We Pink. Que é o Infinity. E foi justamente esse que eu usei com o biscoito ou bolacha. Esse body splash, ele tem uma pegada doce. Ele é um body splash doce. Mas, ele tem essa coisa achocolatada. Eu sempre vejo as pessoas comparando esse Infinity com perfumes como o Crisca Shock, como o Egeo Dote Color. Eu não acho parecido, tá? Ele é doce. Eu sei, eu entendo. Ele é doce. Mas, ele tem essa coisa do chocolate que esses outros não têm. Então, eu não achei muito parecido, não. Para mim, ele lembrou muito mais o Crisca Mania. Que é um Crisca que foi descontinuado. Quem sabe a Natura não volta, né? Com aquele toque mais achocolatado. Nessa última live que teve aí da We Pink, né? Que foi nesse final de semana. Eu adquiri esse perfume. Porque estava com desconto e tal. E eu adquiri. Porque, realmente, eu gostei demais desse body splash. E eu não tinha ainda o perfume, tá? O único problema da We Pink é que demora um pouco para chegar, né? Eles, assim, o prazo de entrega é bem longo. Mas, eu já adquiri. Adquiri lançamentos também. Então, logo, logo, vai chegar aí. Eu vou contar tudo para vocês. Mas, esse daqui, eu gosto muito. Ele é adocicado para usar em dias a menos, tá? Dias mais friozinhos. Porque ele é bem doce. Mas, ele tem esse toque do chocolate. Então, por isso, eu gosto de usar com biscoito ou bolacha. Uma delícia. E, quando eu receber o meu perfume, eu vou contar mais para vocês, tá? Outro body splash que eu usei também nessa semana foi esse daqui, gente. Da Eudora, o Instance Lima Rosa. Que foi lançamento recente aí. É uma edição limitada, né? Eu não sei se fica por muito tempo, se sai, enfim. Não sei, mas eu gostei demais, tá? Tem essa pegada de laranja. É muito, muito gostoso. Ele é adocicado. Ele não é sem doce. Então, se você procurar algo assim sem doce, não vai nesse. Ele tem frescor, ele tem essa pegada cítrica, mas, ao mesmo tempo, ele é doce. Ele não é totalmente sem doce. Enfim, eu amei. Eu gostei demais. E uso com o meu Manga Rosa e Água de Coco. E acho que combina super, porque tem essa pegada alaranjada, tá? Então, usei também aí. Tem resenha dele, inclusive, no canal, para quem quiser ver detalhes. Então, usei o meu Lima Rosa. E o último foi esse daqui, gente. O Biniu da Jafra está sempre aqui. Gente, calor, eu vou para usar um Body Splash ou um perfume, alguma coisa fresca, alguma coisa que me refresque. E eu vou direto nesse daqui. Então, assim, se você gosta de algum tipo de Body Splash fresco, sem açúcar, que tem uma pegada cítrica, mas, ao mesmo tempo, é leve, tá? Não é nada cítrico, azedo e ácido. Não, é leve. Ele tem limão, mas ele é muito almiscarado. E ele tem um toque, gente, do alecrim, que fica incrível aqui nessa fragrância. Eu gosto demais. Então, estou sempre usando. É outro produto que vocês estão sempre vendo por aqui, tá? Que é esse Body Splash da Jafra, tá? Dessa linha Free to Be. Esse é o Biniu, tá? Lá na Jafra, gente, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os contatos da Tayla. A Tayla tem tantos perfumes, como os Body Splashes, como Decantes, para vocês conhecerem a marca. Ela tem algumas coisas também da L'Occitane, da Marrogani. Enfim, tem várias coisas lá na lojinha dela, lá dentro da Shopee. Então, está tudo na descrição aqui do vídeo para vocês, tá? Dá uma passada lá e vê direitinho. Tem preços muito bons. Então, aproveitem aí para vocês conhecerem a Jafra ou conhecerem outras fragrâncias também de outras casas, tá bom? Então, aqui, Free to Be, Biniu, que eu utilizei também essa semana. Ele está sempre aqui. Outro que eu usei também, gente, agora já nos perfumes, né? Foi a minha Águas Jabuticaba. É aquela coisa, repeteco, repeteco. Mas, gente, eu amo. É realmente a água que eu mais gosto, porque ela é leve, ela é muito fresquinha. Então, em dias quentes, quando você realmente está incomodada com o calor, para mim, assim, é maravilhoso. Então, realmente, eu gosto demais. Então, está sempre aparecendo por aqui. E Águas Jabuticaba é, sim, a água que eu mais gosto de usar em dias quentes. Assim, para mim, não tem melhor. Então, está sempre aqui. É um refresquinho de jabuticaba muito gostoso e muito leve, tá, gente? Eu gosto demais. Outra que eu utilizei também da Natura, já que nós estamos na Natura, foi o Ecos Madeira em Flor, que eu fiz, inclusive, resenha para vocês, porque é uma fragrância que não está direto no catálogo, né, gente? Ela vem, aí depois ela sai, demora um tempinho, aí vem de novo. Então, eu não tinha essa fragrância. E, para ser bem honesta para vocês, eu não conhecia essa fragrância. E aí, veio, veio tanto o frescor como o hidratante. E, assim, eu amei. Achei uma fragrância incrível. É uma fragrância que, na minha pele, você sente a madeira, mas a madeira está muito equilibrada. Ele ficou bem floral também na minha pele. Eu gostei demais, tá? Achei um perfume, assim, muito versátil. E também fácil de agradar. Eu não acho difícil de agradar, não. Me lembrou um pouco algo do Florata Blue, aquele frescor do Florata Blue, que eu usei muito. Hoje em dia, não tenho mais na minha coleção. Mas, assim, me lembrou um pouco aquele frescor e eu gostei demais, tá? Então, está disponível também para vocês aí a resenha do Madeira em Flor da Natura. Outro que eu utilizei também da mesma linha foi o meu Ecosmoça, que eu amo. Como vocês já sabem, né? Eu já sequei um frasquinho. Esse aqui já é o segundo. E, assim, gente, eu realmente gosto. Só que ele não tem um desempenho muito bom, tá? Ele tem um desempenho baixo. Mas eu gosto muito por causa desse frescor, desse bem-estar que ele ocasiona aí em dias quentes, tá? Então, uso sempre, gosto demais e recomendo. Para quem gosta aí de um floral leve, uma pegada bem fresquinha, com um toque adocicadinho bem leve, que não vai te incomodar, frescor moça, tá? Mas lembrando que, infelizmente, o desempenho não é muito grande. É mais para você bater no dia a dia mesmo e reaplicar, tá bom? Muito bem. E aí, gente, usei também o meu Sabrina Sato da Jequiti, tá? Usei semana passada, usei essa semana. Eu gosto demais dessa fragrância. É uma fragrância deliciosa. É uma fragrância que ela apresenta uma certa leveza, mas, ao mesmo tempo, ela traz potência. Então, não é bobinha. Você vai usar, as pessoas vão sentir. Tem uma pegada especiada fresca com o Cravo da Índia, que deixa esse perfume bem diferenciado, ao mesmo tempo que tem um floral com peônia. Então, poderia vir leve, mas ele não vem tão leve assim, tá? Então, é o que eu disse. Ao mesmo tempo que ele tem uma certa delicadeza, ele também tem potência. É um perfume que eu gosto demais. Eu sempre falo que, se você não conhece a Jequiti, quer conhecer a Jequiti, esse é um bom começo, tá? Esse, o Brilho, o Amores, são perfumes, assim, fáceis de agradar, que eu acho que as pessoas podem gostar. É claro que cada uma vai escolher ali o perfume mais ao seu estilo, mas, assim, eu sou realmente apaixonada pelo Sabrina Sato e usei ele esta semana, tá? Inclusive, usei ele com madeira em flor e funcionou perfeitamente. O próximo que eu usei também foi esse daqui, gente, ó. O Glam White Mist da Mahogany. Gente, esse perfume é uma delícia, mas ele é bem leve. Ele é mais uma bruma hidratante do que um perfume em si. Também tem resenha dele no canal. Ele é... você passa, ele fica... ele tem aquela pegada esbranquiçada, leitosa e um pouco hidratante. Assim como é a Bruma Lily, por exemplo, não é... eu não tô falando no quesito fragrância, tá, gente? Mas no... na proposta do perfume. Ele tem uma saída com maçã, que me lembra muito aquele suco integral de maçã, sabe? Com aquele leve toque adocicadinho, mas fresco ao mesmo tempo. É muito, muito gostoso, só que ele também não tem um desempenho, assim, maravilhoso na pele, e ele fica bem sobre pele. É aquele perfume, tipo, nasci cheiroso, sabe? Não é pra chamar atenção nem nada disso, mas você fica cheiroso o dia todo. Eu gosto bastante, utilizei ele essa semana, tá? E aí, gente, usei também da Rinodê. Usei o meu Grace La Rose Sublime, que é maravilhoso. Já mostrei várias vezes. Super elogiado. Toda vez que eu uso, eu recebo elogio. E ele é um perfume que também não é bobinho. Quando você olha, assim, esse frasquinho rosado, leve, delicado, você fala, vai ser um perfume bem delicadinho, aquela pegada rosada e tal. Mas ele é um perfume que chama atenção, ele tem o seu lado adocicado, ele tem uma pegada de doce de leite que você consegue sentir aqui. É um perfume, assim, que é uma delícia, tá? Ele lembra um pouco o Lano e Tresor, mas o EDT, que é um pouco mais leve do que o EDP, que foi, inclusive, descontinuado, né? E é uma delícia, tá, gente? Então, se você curte esse estilo de perfume, vai de Grace La Rose Sublime. Maravilhoso, tá? Outro que eu usei também da Rinodê, também da Rinodê, foi o novo aí que chegou pra mim, que é o Ela Love Story. Ele é novo pra mim, mas ele já está sendo descontinuado pela casa, tá, gente? Ele chegou, eu testei, eu não conhecia, na hora que eu borrifei, eu senti algo meio parecido, meio caso boticário, depois vocês vieram nos comentários falar sobre o Lili, e realmente ele tem alguma coisa do Lili, há muito tempo eu não sinto o Lili EDP, assim, que eu me lembro, eu senti quando ele perto do lançamento, assim, depois eu não senti mais, eu não adquiri, eu tenho o Love Lili, eu tenho o Absolu, o Lumiere, eu tenho caneta, mas o EDP eu não tenho, então, assim, eu não lembro da evolução do EDP, mas o cheiro é bem parecido, só que eu não lembro como ele evolui, pra dizer pra vocês se eles evoluem do mesmo jeito, mas me lembrou bastante algo do Lili mesmo, assim como vocês falaram aí nos comentários, tá? é um perfume bem gostoso, bem floral, pra quem curte o estilo do Lili, vai gostar, eu sinto até algo mais esverdeado nele, uma pegada mais fresca, talvez, enfim, nem olhei as notas ainda, né, depois eu vou olhar e aí posso conversar com vocês, e ele tava na promoção lá na Rinodê, viu, gente? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra loja Rinodê e lá ele tá com 45% de desconto, então, se você curte esse perfume e quer adquirir o seu aí antes que ele saia totalmente de linha, pega lá com 45% de desconto, foi assim que eu comprei o meu, tá? Pra outros produtos, nós temos o André e a Aline, vocês podem chamá-los no WhatsApp, eles dão um desconto pros inscritos aqui do canal, tá? E aí vocês vão conseguir comprar a Rinodê aí com desconto maior, tá bom? Grace La Rose Sublime e outros também estão disponíveis, tá? Então, da Rinodê foram esses dois que eu utilizei essa semana e aí, gente, continuando aqui a mostrar pra vocês, eu usei esse bonitinho aqui, ó, o Lud Pantera, esse aqui já é a segunda semana que eu uso, semana passada eu não usei, usei semana retrasada e agora essa semana de novo, porque eu quero fazer pra vocês a resenha dele, contar, esse aqui foi um lançamento do ano passado, no final do ano passado e como nós tivemos assim muitos lançamentos, eu acabei não pegando, fui pegar ele no início do ano e agora tô testando pra vocês, como eu peguei várias coisas novas e comecei a trazer resenha, esse aqui acabou ficando pro final da fila, mas essa semana eu devo contar pra vocês, achei um perfume bem interessante e vou contar pra vocês aí tudo o que eu, quais foram as minhas percepções, tudo o que eu senti com ele, tá? Lud Pantera, então não vou falar muita coisa porque eu quero trazer na resenha pra vocês, mas eu já posso dizer que ele é bem interessante e eu gostei aí do que eu senti com ele, o próximo que eu mostro pra vocês é esse aqui gente, Elizabeth Arden, o Green Tea Nectarine Blossom, adoro, utilizo também com manga rosa e água de coco, combina super, maravilhoso este perfume, bem fresquinho, ele também não tem um desempenho muito grande não, viu gente? é umas quatro horinhas aí na minha pele, mas assim, é muito fresco, uma delícia, que cheiro gostoso, eu amo perfumes com nectarina e esse daqui é um deles assim que me agrada demais, então usei essa semana pra dias quentes, gente, é perfeito, tá? eu vou deixar ele aqui do ladinho, não vou pôr ele aqui que aí ele fica na tela também e não fica na frente do outro, tá? então usei muito fresquinho, uma delícia, tá gente? então olha, foram esses aqui que eu usei nessa semana, eu espero realmente que vocês tenham gostado, se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários o que você usou nessa semana, se você conhece algum desses, se você gosta, se você não gosta, enfim, deixa aí sua opinião que eu quero saber, tá bom? Do mais, eu agradeço a companhia até aqui e espero vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá, tchau, tchau!